Já andaste só em tristezas Já choraste nas trevas da solidão Com o som do silêncio a cercar-te Sem saber o caminho a seguir Deixe o Salvador com seu amor Te ajudar e guiar Deixe o Salvador com seu amor Te ajudar e guiar Oh, abre teu coração Aceita o seu perdão Deixe o Salvador com seu amor Te salvar O Salvador com seu amor Deixe o Salvador com seu amor Sem saber o futuro que enfrentarás Tu precisas a segurança E o confiança E o conforto que só Cristo dá Deixe o Salvador com seu amor Te ajudar e guiar Deixe o Salvador com seu amor Te ajudar e guiar Oh, abre teu coração Aceito seu perdão Aceito seu perdão Deixe o Salvador com seu amor De salvar Deixe o Salvador Me ajudar